E hoje eu estou em Teresina, capital do Piauí, e vou mostrar um pouco da cidade que é conhecida como a Princesa do Nordeste. E o meu ponto de partida é aqui, no Blue Tree, Rio Potí, Teresina. Vem com a gente! E agora só falta você, curtir essa experiência aqui em Teresina. Teresina é uma cidade singular. A terceira cidade em incidência de raios no mundo, a primeira capital planejada do Brasil e a única do Nordeste fora do litoral, a mais quente do país. Além de Brasília, é a única capital cuja região metropolitana abrange municípios de dois estados. Suas ruas e praças expõem ao visitante casarões neoclássicos, palácios greco-romanos e igrejas do século XIX. Largas avenidas e modernos edifícios de arquitetura arrojada dividem espaço com construções antigas e ruas estreitas. A vida moderna não impede manifestações culturais cujas origens se perdem nos anos. Shopping, restaurantes, casas noturnas, museus, teatros e cinemas recebem o visitante. Permita-se beber da água do Parnaíba, expressão local que significa apaixonar-se por Teresina após conhecê-la. E seja bem-vindo a esta bela e apaixonante cidade, a capital do meio-norte do Brasil, mostrada aqui no programa Mundo Passaporte. E eu começo o nosso City Tour pela capital piauiense daqui, da sede do governo do estado do Piauí, o Palácio do Karnak, um dos principais pontos turísticos dessa majestosa cidade, a princesa do Nordeste, Teresina, no Piauí. E ao lado do Palácio do Karnak, você encontra uma das principais igrejas da capital piauiense, a Igreja de São Benidito. Ela tem características simples, mas é o maior símbolo da religiosidade do povo do Piauí. E eu agora estou na central de artesanato Mestre Desin, um local onde o visitante conhece um pouco da tradição e da cultura do povo do Piauí. Minha vida irá por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei. Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro mais uma estação. Teresina é cortada por dois rios, o rio Potir, que desemboca no litoral piauiense e o rio Paraíba, que separa o Maranhão do Piauí. Nesse local aqui é o encontro desses rios, é o local de visitação do mais belo Porto Sol de Teresina. E aqui você vê bem esse fenômeno, o encontro dos rios Potir com o rio Paraíba. Só pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei. Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. O Blue Tree Rio Potir conta com 119 apartamentos, sendo uma suíte presidencial, 14 salas de eventos, um amplo restaurante, uma ampla recepção, ampla área de lazer. Jardim assinado pelo famoso arquiteto Roberto Pula Marques. A nossa área de lazer é exclusiva para a hóspede, mas também contamos com serviço de day use. O hóspede paga para utilizar o hotel durante o dia e tem direito a utilizar toda a área de lazer do hotel, inclusive a academia, nossas bicicletas. O hotel disponibiliza bicicletas para fazer passeios aqui na região, na Avenida Marachal Castelo Branco. Nosso diferencial é a nossa arquitetura, nossos amplos apartamentos, nosso apartamento médio de 33 metros quadrados. A nossa área de lazer com jardim assinado pelo Bule Marques, estacionamento, área fitness, bicicletas, enfim, um hotel prêmio para receber o nosso hóspede. Então, quem vem a Teresina, hospede-se no hotel Blue Tree Rio Potir, a nossa central de reservas está à disposição. O telefone é o DDD 86 4009 4009.